Diga, e eu não vou falar de novo gente 아닌 Seth Eu não gosto de falar de família Eu não gosto nem da família Mas não é o família O juiz com griteiro tem uma chinva salvia Cosa se Аони uma área é de uma novidade não, é uma novidade que tem um dos meus manos a sua vida e eles podem morrer em uma família, eles podem morrer em uma maneira diferente e aí eles podem morrer em uma família, é uma família é uma família do hospital então eles podem morrer uma família, eles podem morrer em uma cidade porque no znajía para acusar ou-mão houvesse hasta os sigos emítes-o en ah o o um o O que é isso? Eu não tenho nada que eu quero dizer antes. Eu vou dizer que tem que estar com�리 goals, como não é? É muito certo. Eu nunca Greato. Eu estou tão certo. E então, eu não estou acostumar A senhora eu tenho um o용, não des birdies. Em Botania, mulher ligada no Brasil. E mais ania no meu dedo, ó, ame de problemas. É, 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 é.